E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Todo mundo bom? Saudações a todos, eu sou o Dinho, esse é o nosso canal de Silvão Pesados Dinho Silva, o canal de Silvão Pesados Após uns dias aí, fazendo outros tipos de trabalho Aguardando chegar essa ferramenta aqui Uma ferramenta zera no plástico, acabei de desembarcar ela aqui da prancha Fiz o desembarque agora da Jondira 210, fazer um vídeo rápido aqui Já arranquei a tinta dela aqui descendo do caminhão Olha aí, Jondir 210 GLC Modelo 2022 Olha o Jondirão Trator Jondir, máquina Jondir Olha aí galera Nossa ferramenta de trabalho, nossa nova ferramenta Depois eu vou fazer mais vídeos falando dessa máquina Com certeza nós vamos ter tempo para nós fazer vídeo dessa máquina Carro longo Carro longo Vou falar detalhes dela depois Vou só mostrar a concha 1.5 Essa veio com um farolzinho de LED Depois eu vou mostrar essa superficial aqui para vocês Fazia tempo que eu não arrancava os prásticos de um Aqui ó, cheia de prástico Eu vim desembarcar ela Não trouxe os acessórios, mas depois eu vou fazer uma limpeza aqui Nessa gabina, deixar limpinha Vai ser colocado em seu filme Positiva É uma Jondira Jondira Tirar o O cabaço Já já vou arrancar os prásticos dela Nós vamos brincar bastante Senão vamos ter tempo de fazer vídeo com ela Beleza pessoal? Então essa aí vai ser a nossa nova ferramenta de trabalho A qual eu fiquei esperando bastante dias Enfim chegou Vamos arrancar a tinta dessas unhas Beleza pessoal? Até o próximo vídeo, tudo de bom